E na receita da semana, temos um prato especial, uma tradicional moqueca capixaba. Quem vai nos ensinar é o chefe Guthier, que veio do Espírito Santo para Brasília há mais de 20 anos. E a dupla sertaneja Rico e Rony vai mostrar todo o seu talento. Tem música boa, tem comida boa, então aproveite! Em setembro se comemora o Dia da Moqueca Capixaba, um prato tradicional do Espírito Santo, que se tornou patrimônio cultural e imaterial do Estado. Agora, o chefe Guthier vai nos ensinar uma moqueca capixaba tradicional, né chefe? Isso, exatamente! Você veio do Espírito Santo há quanto tempo? Eu vim do Espírito Santo há 22 anos, cheguei em Brasília, e um dia eu procurei uma moqueca capixaba para comer aqui na cidade e não tinha. Eu já vinha meio que namorando a gastronomia e resolvi investir no Vista Linda para fazer a autêntica moqueca capixaba para os brasileiros. É um restaurante que você tem há 11 anos, né? Há 11 anos já! Agora existe uma rixa entre a moqueca capixaba e a moqueca baiana que todo mundo sabe. Sim! Eu quero saber a diferença entre as duas moquecas. Então, basicamente a base das duas moquecas são as mesmas. As duas vão tomate e cebola, porém a nossa preserva mais o sabor do peixe. Na nossa não vai nem leite de coco, nem pimentão e nem dendê. Aí a gente praticamente usa somente tomate, cebola, urucum, os temperos verde, né? Que no caso seria o coentro e a cebolinha e um azeite de alta qualidade extra virgem. O que é que precisa para uma moqueca capixaba? Vamos lá! Aqui a gente já tem cortado o tomate em cubos, mas você pode cortar ele também só em lâmina. Cebola e a gente tempera o peixe depois na sequência, que no caso do tomate e cebola seria a base da moqueca. Com sal, pimenta e limão. Vou começar a temperar o peixe para vocês aqui. Azeite também. Azeite no final. Só no finalzinho. Só no finalzinho. O urucum, ele tem que ser aquele puro, né? Bem vermelhinho. Isso faz a diferença? Faz a diferença sim. O urucum, na verdade, ele não tem muito sabor. A função dele nem é o sabor. É da cursa. É para dar mais a coloração avermelhada viva no prato quando pronto. Certo? E esse urucum, ele veio do Espírito Santo? Esse aqui é importado. Mas você acha o urucum aqui nas feiras de Brasília? Na feira do Guará, na feira do Cruzeiro? Consegue achar o urucum lá também? Olha, a princípio eu estou achando que vai ser fácil. Por exemplo, eu que não cozinho... Vai ser fácil. Para você é super fácil. Agora, eu que não cozinho, quero saber se eu consigo aprender de forma prática. Bom, vamos lá. A gente tem aqui as postas dos peixes, você pode ser a sua escolha. Pode ser robalo, pescada amarela. Um peixe de sua preferência... Para duas pessoas, quantos gramas? A gente separou aqui para duas pessoas, 600 gramas em posto, ok? Então, a gente começa aqui botando sal na posta do peixe. Espalhando nela de maneira uniforme. Sempre com a mão seca, para evitar botar as bolas de sal que pode salgar o peixe, né? Na sequência, eu trabalho com a pimenta moída na hora. Ela dá mais sabor. Mas, porém, em casa, normalmente as pessoas já compram o sachê da pimenta. É a pimenta branca, né? A pimenta do reino branca. Pode comprar essa também, não tem problema. Fica muito bom. Então, vamos moer aqui a pimenta na hora. Limão. Para essa quantidade, pode ser uns dois limões. Uns dois limões. Se é de 500, 600 gramas, os dois limões, o suco dele dá tranquilo. A partir de agora, a gente vai partir para a panela, né? Nós vamos pegar aqui o tomate e a cebola. E vamos lá botar na panela que já está pré-aquecida. Legal, vamos lá. Chefe, essa panela é de barro. Ela precisa ser de barro para ter a muqueca capixaba? Olha, é tradicional no Espírito Santo fazer a muqueca com a panela de barro. Essa panela é capixaba. Aliás, todas as panelas do estabelecimento são autênticas do Espírito Santo. E ela faz diferença se eu preparo. Ah, pode fazer na minha panelinha de metal em casa? Pode, não tem problema nenhum. Vai ficar bom também. Se vier aqui ao restaurante, vai ser a tradicional. Tradicional, 100%. Então, dando continuidade. A gente bota aqui um fio de azeite extra virgem. Na panela, vocês podem perceber que ela está quente já, ó. Está até saindo com massinha. Tem que estar bem quente, né? Tem que estar bem quente. Na sequência, a gente bota parte da cebola. Tem bastante cebola ali. Tem bastante cebola. E parte do tomate. Ele vai fritando aí. Precisa mexer? Precisa dar uma mexidinha. A gente dá uma mexidinha. Urucunçal. Aí, o próximo ingrediente vai ser... Eu boto sempre um pouquinho de sal, porque é a base do molho, certo? Uma pitadinha, sal a gosto. Sim. E o nosso famoso urucun, que é para dar aquela cor vibrante na moqueca. Vai ser. Ok? É bem bonito, né? É um prato colorido. Pronto. Já temos o peixe aqui temperado às postas. Sal, pimenta e limão. E a gente coloca... Ah, já coloca o peixe quase que imediatamente. Exatamente, imediatamente. Ele vai cozinhar, né? Ele vai cozinhar aqui agora. Bastante peixe, né? Olha, que legal. O caldinho joga fora? Não. Ele é tempero. A gente aproveita ele aqui. Para dar mais sabor para a nossa moqueca, ok? Então, já botamos a base do molho, que é o tomate e a cebola. Botamos o peixe. Vamos botar a outra parte do tomate e da cebola que a gente picou no início do preparo. Ok? Vou botar tudo aqui. Vai bastante tomate, né? Vai bastante tomate. E cebola também. Azeite sem dó nem piedade. Agora a gente tem que esperar esse cozimento, né, chefe? Sim, perfeitamente. Em 30, 40 minutos, nosso preparo vai estar pronto. Enquanto a gente aguarda a nossa moqueca aqui no forno, eu vou conversar com uma dupla que vocês vão conhecer. Uma dupla especial aqui de Brasília. Rico e Rony são primos e estão juntos desde 2012. O Rico, que está aqui ao meu lado, ele é brasiliense. O Rony, ele é baiano de Barreiras, mas já está aqui em Brasília há bastante tempo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Vigiane. Obrigado. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês. Como ela falou, né, nós somos primos de sangue mesmo e a gente começou em casa, com a família, cantando ali na festa de famílias, aniversário, né, Roninho? Na igreja também. Na igreja, acho que é mais ou menos assim como as duas vão nascendo, né? Muito apoio familiar, nossos pais nos presentearam com os primeiros instrumentos. E aí a gente foi entendendo que era o que a gente de fato queria fazer, a gente conseguiu unir o último ao guardaço. E vocês gostam de música desde pequenininhos, né? Desde pequeno, sempre em festa de família, a gente cantava junto. E aí foi ficando mais profissional à medida que a gente foi crescendo, se desenvolvendo e hoje a gente faz isso profissionalmente. Agora, como muita dupla, eu queria saber o nome de vocês. É esse mesmo? Rico e Rony? Não, não. Tocou na ferida. É o segredo, não. O Rico, eu sei que, assim, ele é rico, né, gente? Saúde. Mas o nome Rico não é. Vale lembrar que isso aqui é um furo de reportagem. Tá vendo? Com exclusividade. Meu nome é Railon, meu nome atual é Railon. E o meu é Mailton, viu que combina, né? Railon e Mailton. Uai, daria uma dupla boa. Railon e Mailton também. Inclusive era o nome no início, né, Rony? O mesmo nome. A gente decidiu trocar. E por que, Rico? Então, na verdade, foi um antigo empresário nosso, né? Quando a gente foi para o meio artístico, ele resolveu colocar um nome mais artístico para ficar mais fácil também das pessoas entenderem. E ele já tinha uma dupla também, mais ou menos, com o mesmo nome. E aí ele resolveu colocar em cima da gente também. E hoje a gente adota esse nome, né, Rony? Legal. Então vamos mostrar para o pessoal de casa o talento de vocês. Vamos. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Eu quero te amar, mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixe aqui no chão. Nossa, eu adoro essa música. Vocês têm música própria também, né? Temos, temos, temos. Nós somos compositores também. A gente grava para outros artistas. Escrevemos para outros artistas e para a gente também, né, Rony? A gente já faz isso há bastante tempo. Nos últimos trabalhos a gente deixou um pouco de lado as nossas autorais. Mas a gente pretende, em 2025, retomar nesse segmento aí. Porque a gente tem umas composições legais. É, gosto, gostoso. Pode deixar parte. Então mostra para a gente uma autoral, assim, que vocês prefiram, que fez o maior sucesso. Ai, muito boa música. Parabéns. Essa vocês lançaram quando? Tem uns três anos atrás, mais ou menos, né, Rony? E sempre tocam essa música. Sempre tocam essa pegada aí, porque a gente também tem um segmento dos casamentos, né? A gente faz bastante. É verdade. E acaba que essa música aí é o carro-chefe. A gente costuma dizer que a gente constrói famílias, né? Passando casamento. E essa música aí faz parte também da nossa trilha sonora de casamento. E quais músicos são os ídolos da dupla? Eu, particularmente, gosto muito de Zazete Camargo Luciano, Chitãozinho Chororó, João Paulo e Daniel. Essa é a nossa referência maior, né, Rony? Eu compartilho dessa ideia. As nossas raízes são bem parecidas, né? Somos primos. Então, o que ele falar... É o que a gente curte. É o que a gente ouve no carro, né? A gente coloca no carro e escuta isso. Então, vamos tocar uma que vocês ouvem mais no carro. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. E hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. E eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. E eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Muito bom! Talentosos, né? Obrigado. E será que a nossa buqueca capixaba já está pronta? Eu já estou morrendo de fome. Ah, então vamos. Eles estão convidados e a gente vai pra lá pra saber se está tudo pronto. Vamos lá. Vamos lá. Quero saber se está tudo pronto com a buqueca, se a gente já pode comer, que a gente está com fome. Está prontíssimo. Agora que a gente só vai finalizar com cebolinha e coentro e levar pra mesa pra vocês saborearem. Nossa, o cheiro está sensacional. Então vamos lá. Vamos lá. Tudo pronto pra gente experimentar a tradicional buqueca capixaba. E com esse cenário maravilhoso. Chefe, vamos lá. Você está servindo pra mim aí? Está aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos experimentar todos juntos. Ai, 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 hein? Acho que essa vai ser a minha primeira vez comendo uma moqueca capixaba. Bonito. Ui, está bem quente. Hum, muito bom. Realmente preserva o gosto do pescado. E fica muito forte também o gosto do tomate, da cebola, né? Os ingredientes naturais. Muito bom. Chefe, muito obrigada. Eu que agradeço. Por nos receber aqui. Com esse cenário maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. E obrigada também a dupla Rico e Rony. Obrigado. A gente que agradece. A gente não usa as comidas, você vai falar. Vamos lá. Então vamos encerrar com música? Vamos. Vamos lá. No recanto onde moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da cavela. E lá vou eu pro russado, tem um leu de sentinela. Tem dias que o meu almoço é um pão na pavé. Mas lá no meu lanchinho pra mulher e os filhinhos. Tem muqueca, capixão. Aê! Eu achei a receita fácil. E você? Vai tentar fazer em casa? Dá tempo, hein? Que cenário lindo, né? Que cenário lindo, né?